Tudo o que é passado na comunidade VLC, treinamentos, com a liderança, aprenda com seu líder. Estou saindo hoje daqui desse evento com essa missão. Nós estamos vendo pessoas aqui de vários países que estão se reunindo e nós estamos falando, e estamos trabalhando para que realmente realizamos todos os nossos sonhos. Então isso aqui é um projeto de vida, eu acredito muito, nós realmente traçamos meta para isso e com certeza quem realmente acreditar e fazer a diferença vai ter grandes resultados.